Salvamos a democracia, mas a democracia nunca está pronta, pretida ser construída e cuidada todo santo dia. A democracia é imperfeita porque somos humanos e, portanto, imperfeitos, mas temos todos e todas o dever de unir esforços para aperfeiçoá-la todo santo dia. Minhas amigas e meus amigos, a fome é inimiga da democracia. Não haverá democracia plena enquanto persistir as desigualdades, seja de renda, raça, gênero, orientação sexual, acesso à saúde, educação e demais serviços públicos. Uma criança sem acesso à educação não aprenderá jamais o significado da palavra democracia. Um pai ou uma mãe de família no semáforo empunhando um cartaz escrito, me ajudem, pelo amor de Deus, tampouco saberá o que é democracia. Aperfeiçoar a democracia é reconhecer que democracia para poucos não é bem uma democracia. Se fomos capazes de deixar a divergência de lado para defendermos o regime democrático, somos também capazes de nos unirmos para construir um país mais justo e menos desigual. Legenda Adriana Zanotto